Olá pessoal, acontece nas FIU do dia 22 ao dia 26 de agosto, a oitava jornada de psicologia com o tema psicologia e o compromisso ético e social no Brasil. É uma jornada que já acontece tradicionalmente aqui no curso de psicologia e esse ano, em comemoração aos 10 anos de curso, teremos a oitava jornada com uma programação super especial. As inscrições ainda estão abertas, é possível ainda se inscrever. Teremos palestras, minicursos, exposição de obras e de TCCs e de atividades artísticas e culturais dos alunos das FIU. Teremos também relatos de experiências de ex-alunos, palestrantes de fora, palestrantes aqui da cidade, da própria FIU. Então, convido a todos a conferirem a programação e participarem desse grande evento que nós organizamos aqui no curso de psicologia.